Chegou, eu lembro desse bagulho, porque é o seguinte, era um hotel, nós ficou tipo no 36º andar, sei lá, mano. Aí eu fui, liguei a banheira, pá, o bagulho da água quente. Aí deixei o bagulho e falei, ah, isso aqui vai demorar uns 20 minutos. Fiquei olhando a janela pensando no Jay-Z, mano. Mas eu escrevi, levantei, anda nessa noite. Tava lá fudido com o Rael, mano. 15 dias antes, nós tava tipo, mano, eu querendo desistir. E aí depois eu tava olhando, caralho, mano, olha onde nós tamo, entendeu? E eu só saí do sonho por causa da porra da banheira. Porque o bagulho encheu, transbordou, chegou no meu pé lá na janela a água, tá ligado? Mas eu, caralho, já arrastei.